A CIDADE NO BRASIL 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 Igen ez még sárga még mindig sárga Igen átmegy ezen a határon aztán megy erre aztán erre és meg ezt ezt a 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 CIDADE NOVA . 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 O que é isso? É esse outro auto! Mão o autó? Não precisa ir lá, o autók! GECI! Esse outro auto! ... ... ... ... E o que o autómalo nem vem? Mas ainda não vai no cara? E o que a f... me... ... 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 A végig e nele kertelenség volt! Minha barstil! A legrossobb helye! 6 óra? O que foi isso? Levnabon, de... Sabe, lembrik Sofia-vão. e aí de sei maisode de de não ele não ele 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 Can't see hang. Can't see auto. Can't see. Vamos lá. 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 O que é isso, o que é isso? Amém. Amém. Egy pillanatúl gondolkodj. Menjünk erre. Menjünk pernyig, védély héttelig. Menjünk erre és... Nem kell semmit csinálkozni. Éxám. Éxám. Álvar. 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 Slipstream. Slipstream. Vamos lá, vamos lá. 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 189 km, a 300 km. O que é isso? E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 olha senha hum no B xд F Da Fop 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 A Fó Fó O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Não há 16h. Eu já pensassei. Eu não posso fazer o site, mas não consigo. Não consigo. Apenas eu vou para o carro.